Amigos do Quebrando a Linha Tudo bem? Bom dia! Estamos aqui na curva da Jurema Seis e meia da manhã Olha aí, coisa bonita, coisa mais linda Por enquanto eu estou sozinho aqui Esperando uma turma que vem pescar hoje E a gente vai se divertir bastante hoje Nessa segunda-feira, dia de que? Tirar o desestresse da semana, do mês e do ano E das eleições Vamos falar um pouco sobre eleições Seguinte galera, enquanto isso Vou mostrar aqui meu caiaque para vocês Tá bom? Vamos observar o que eu tenho no meu caiaque Como é que eu manuseio meu caiaque todo aqui Vamos começar aqui Seguinte galera, eu uso essa almofadinha aqui Que a gente apelidou ela de fofatoba Para que a gente não tenha mais desconforto nas pescarias Porque estava doando muito meu cóccix O ossinho da alegria A gente colocou uma almofada Com até um volume Boa, uma densidade boa Beleza? Então começa por aqui Eu uso uma caixa Para trazer As bebidas que a gente Vai estar consumindo durante a pescareia Para colocar algum peixe que a gente pesca Tá aqui A minha bolsinha Minha mochila, né? Eu trago uma mochila E dentro dessa mochila As caixas de isca Muito importante Não faltar Tem mais uma que eu uso também Uma caixa de isca mais Fácil Que é só abrir aqui Rapidão e pegar Não pode faltar também Remedinhos Aqui é um Dorflex Esse daqui é um Pepsamar Se tiver com azia Você toma ele Então bora Tá aqui dentro Nós trabalhamos com o pedal Pedal da milha náutica Aqui embaixo está conectado o sonar Olha só Aqui é o translúcer do sonar A gente passa o cabine Seguindo todo o comprimento do pedal E o cabine já Traz aqui para dentro Aqui Nossos Outros equipamentos O sonar Está aqui dentro da caixinha Só para Por enquanto Daqui a pouco eu coloco ele Na posição certa Meu cafezinho Não pode faltar Um biscoito Que está aqui A bateria Dura o dia todo a bateria Então fica aqui fechadinho Aqui galera Mais uma coisa também Que é o Passaguá Isso aqui não pode faltar também não Sai que você pega um peixe maior Ou quer ajudar algum colega Você tem um Passaguá A joia Continuando aqui Nós temos aqui o remo Não pode faltar o remo Está aqui conectado ao lado As minhas duas varinhas Que eu utilizo Uma light E meu outro conjuntinho Mais pesadinho Para aguentar os brutos O pessoal me pergunta Para que é que esse pauzinho aqui Esse pauzinho aqui Eu uso para colocar A minha GoPro Para fazer um apoio Da GoPro Eu coloco a GoPro No buraquinho desse aqui Cadê ele? Coloco a GoPro Nesse buraquinho aqui E quando eu coloco a GoPro Eu enchi o pauzinho No bastão Tipo assim Para travar Está vendo? Aí trava Trava a minha câmera Nesse buraco aqui Mas é isso Meu caiaque é o Torque É o Torque Vou dar um grande abraço A empresa Milha Náutica Fizeram uns caiaques Muito irados Nós estamos aqui Na curva da Jurema O tempo está um pouco fechado Previsão de chuva também E é isso aí Cinco minutos de vídeo Enquanto eu espero a galera Está aqui Meu caiaque está pronto Já estou doido Para cair na água E essa turma não chega Está bom galera? Então é isso daí Segura aí Que tem mais vídeo Ainda pela frente